Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Enquanto você tá aí chorando o leite derramado, a queda da XRP, as baleias estão acumulando bilhões e bilhões de tokens. Enquanto você reclama, elas estão comprando como se não houvesse o amanhã, tá? Então, pense bem nisso, se as baleias estão comprando, por que você vai ficar reclamando? Continue aí as suas compras, se você acredita que ela vai valer milhares e milhares de dólares, tá? As baleias possuem 16.13 bilhões de tokens e traduz aí uma avaliação, 8.71 bilhões de reais de dólares, tá? O bicho tá pegando aí, as baleias estão comprando como se não houvesse o amanhã. Eis o aumento da compra das baleias que vem de forma brutal no dia de hoje. Então, a gente tem que ficar ligados quanto a isso, a essas possibilidades. Em contrapartida, um analista americano prevê que a XRP vai bombar aí na próxima ciclo de alta. Ele prevê aí 28.250% de alta. É uma alta brutal, pessoal. Essa é a previsão desse analista aqui chamado Engrenk. Ele fala que a criptomoeda tem uma projeção muito grande. Ele fala sobre milhares e milhares de indicadores aqui, contração, expansão e tudo que pode acontecer. Deixou outros indicadores aqui. Esse aqui parece um Vortex, tá, pessoal? Se eu não me engano, deixa eu abrir aqui pra ver se é um Vortex mesmo. E ele fala que a XRP vai subir 28.000%. É uma alta bastante considerável, tendo em vista que se realmente ela chegar a subir 20.000%, o preço da criptomoeda vai explodir. Então, para os investidores de XRP, isso aqui é muito bom. O indicador aqui que ele colocou é aço, mas é igualzinho o Vortex. Depois eu vou olhar, tá? Tem um RRSI aqui e outras médias móveis. Mas, interessantíssimo aí. Ele fala que vai chegar aqui nesse ponto, tá? Esse ponto aqui vai ser o cruzamento. E aí sim, a gente vai ter a explosão do preço da XRP. Interessante aí a análise do nosso amigo aí do futuro, tá? Mas a gente tem que pensar o seguinte. XRP já bateu alta histórica de 3 dólares e 40 centavos. Hoje ela tá valendo 52 centavos. Tem um market cap de 27.6 bilhão de dólares. Tem um fornecimento circulante de 52 bilhões de tokens. E um volume de 1.26 bilhões que é de se impressionar, tá? Se você parar pra analisar as top 100 do mercado, só o volume de XRP é maior do que... Aí, deixa eu ver, ó. Do que abaixo da 39ª criptomoeda. Ela é maior do que toda, só em volume diário. Então, é uma coisa impressionante. Tem que respeitar, né? A XRP é uma moeda gigantesca. Então, hoje ela aí tá em queda também. Nas últimas 24 horas, 3.833. Mas, se você olhar pro futuro da XRP, pode ser um futuro explosivo de alta. Eu fico ligado aí na XRP. Tô esperando aí qual o caminho ela vai tomar. Pra quem acompanha meus vídeos, eu falei que aqui nesta região tinha um paredão comprador, tá? Deixa eu tirar aqui esse negócio que tá poluindo o gráfico. Aqui a gente tem um paredão vendedor perto dos R$0,93. Aqui a gente tem um paredão comprador. Nessa região é um mega suporte que passou aí um ano pra ser rompido, tá, pessoal? É uma forte resistência, só que os padrões apresentados aqui são padrões baixistas, tá? Se vier pra perder esses fundos aqui, a gente vai ter que correr pras montanhas que faz muito, mas muito tempo que ela não perde a média móvel de R$200,00 desde março de 2023. Mesmo assim, foi um relance rápido. E a gente tem aí ela vindo pra testar a média móvel de R$200,00. Quem quer comprar XRP, tá olhando isso como oportunidades. Quem já está comprado XRP e não realizou lucro, tá reclamando porque o preço caiu. E não foi por falta de aviso que a gente tem que realizar lucro aqui no meu canal. Eu falo sobre isso direto. O investidor, ele tem que aprender a realizar lucros. O investidor tem que aprender a colocar dinheiro no bolso, tá? Não ficar namorando a criptomoeda. Realiza uma parte do lucro. Ah, mas eu quero essa criptomoeda ficar comprado nela eternamente. Realiza uma parte do lucro e recompra de novo quando cair, quando tiver. Porque todo pump é seguido de dump, tá? Então a gente tem a oportunidade. O gráfico semanal da XRP vai mostrar pra você o seguinte. O perigo que a XRP se encontra nesse momento. Se ela perder a média móvel de R$200,00, ela pode vir testar os R$0,46,00, depois os R$0,42,00, depois a região dos R$0,34,00 e por aí vai, tá? Esse aqui ainda não é o problema. O problema é se as médias todas virarem pra baixo e os indicadores aí todos virando pra baixo, tá? E o preço do Bitcoin caindo mais forte também. Então o que a gente vai esperar? Outra possibilidade de compra mais barata. Caso ela volte a trabalhar acima dos R$0,60,00, você pode olhar aí como um mega pivô de alta e eu vou olhar com mais ganância pra XRP e vou querer pegar ela lá em cima, lá nos topos, com preço mais valioso, tá? Então a gente tem que esperar o quê? O preço reverter acima aí dos R$0,60,00, eu acho mais interessante. O ideal mesmo acima dos R$0,64,00, que é o rompimento desse mega candle aqui, e aí ela deixaria um pivô de alta já com fundo desenhado, com alvos aí em torno dos R$1,45,00, tá? Vamos ver se vai ter essa força compradora pra chegar lá, mas o ideal é que ela reverta pra alta e chegue lá. Esse foi o meu estudo da XRP, se você gostou aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Pensa em tornar-se um membro do canal também, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra todos vocês, até a próxima e fui!